Olá, amigos do Manto Juventino! O adversário do Juventus, nesta 18ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, a partida de ida da semifinal, é a forte equipe da Associação Esportiva Veloclube Rio Clarice, fundada em 28 de agosto de 1910. O Galo Vermelho foi campeão paulista da Série A2 em 1925 e campeão paulista da Série A3 em 2020. Juventus e Velo já se enfrentaram 13 vezes, 5 vitórias grenás, 1 empate e 7 derrotas. Um aproveitamento de 41,03%. 7 gols marcados, 14 gols sofridos, saldo negativo de 7 gols. A primeira partida ocorreu no dia 1º de julho de 1979. Vitória Juventina por 2x1 na Javari, em partida válida pelo paulista A1. A primeira partida contra o Velo foi a primeira partida do Velo na 1ª divisão, na sua primeira e única participação na divisão de elite. Neste dia, o Juventus foi a campo com Colonese, Paulinho, Cedenir, Deodoro e Bizi, Wilson, Tião e César, Ataliba, Tata e Beto, depois Ademir. O Velo Clube foi a campo com Renato, Aldo, Ademar, Hércules e Santos, Edson Augusto, Odair Colônia, depois Ayrton e Guerra, Celso Mota, Iva e Ferreira, depois Dagoberto. Os gols foram marcados por Ataliba aos 3 minutos da segunda etapa, Edson Augusto, empata aos 14 minutos e Tata, da vitória Juventina, aos 16 minutos. O árbitro dessa partida foi Dulcídio Vanderlei Bosquila. O público foi de 1.515 pagantes para uma renda de 74.640 cruzeiros. O Juventus nunca venceu por mais de um gol. A maior derrota juventina ocorreu no dia 12 de outubro de 2011, 3 a 0 em Rio Claro, em partida válida pela Copa Paulista. A última partida ocorreu no dia 24 de janeiro deste ano, em partida válida pela primeira fase da A2. Vitória juventina por 1 a 0 na Javari, gol de Iago Mota. O Juventus foi a campo para Caio, Diego Ferreira, Kessley, Heine e César Bernardino, Lissandro, Liberato e Gutierrez, Thiago Rubim, Marlon e Maçom. O professor Jorginho teve no banco de reservas André Dias, Marcel, Iago Mota, Betinho, Caxambu, Borges, Cezinha, Justino, Léo Castro e Matheus Develar. Caxambu entrou em campo aos 12 minutos da segunda etapa. E aos 19 minutos recebeu o cartão vermelho e foi expulso. Mesmo atuando com o jogador a menos, o Juventus faz o gol da vitória aos 42 minutos, com Iago, que entrou para compor o sistema defensivo após a expulsão de Caxambu. Neste ano do centenário, o Juventus vem em busca do tão sonhado retorno à primeira divisão estadual, após 17 anos afastado da elite. Para isso, precisa superar a equipe do Velo Clube de Rio Claro, nessa fase semifinal. Serão dois jogos, o primeiro na Javari e o segundo em Rio Claro. O Juventus conta com a boa fase nos últimos jogos, chegando a nove jogos invictos na atual competição, quatro vitórias e cinco empates, igualando a maior série invicta no Campeonato Paulista A2, desde a temporada 2017, quando o Moleque Travesso obteve as mesmas nove partidas sem perder, quatro vitórias e cinco empates. O professor Sérgio Soares não poderá contar com o volante Betinho, que sofreu grave lesão na batalha de Araraquara. Uma fratura tibial o coloca fora do Campeonato. O lateral esquerdo Caxambu cumpriu suspensão automática por expulsão e está à disposição para a partida. O Juventus qualificou-se para esta semifinal, após um empate sem gols contra a ferroviária em Araraquara. E saiu o vitorioso na disputa por pênaltis. 3 a 1. Gols de Heine, Jair e Guilherme Matz. Na trave, a bola do Renan! Na trave, a bola do Renan! Agora é o capitão! Agora é o capitão! Guilherme Matz, autorizado, partiu, bateu! GOL! É GOL! É GOL! É do Juventus! Guilherme Matz converte o seu pênalti e coloca o Juventus na semifinal do Campeonato Paulista. O Juventus está na semifinal! Depois de 19 anos! O Juventus está a dois passos da Série A! O mundo seria chegando com esse cara! Agradecemos a colaboração para a execução deste vídeo dos amigos Fernando Galupo, Max Figueiredo e Paulo Sintra. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. E aí ねぇ tchau 8 10 14 15 18 16 A CIDADE NO BRASIL